E aí gente, que boa? Belezinha? Pois é, comigo não tá belezinha não. Já sabem do que se trata, né? Tá tudo desmontando, vou desligar a bateria da moto. E é isso aí, né? Vocês não estão entendendo, vejam o vídeo antes desse aí que vocês vão entender a parada qual foi. Vamos tirar o tanque aí, tirar as coisas. Vamos ver qual é o BO, qual foi o BO. Tirei tudo aqui. Nenhum sinal de vazamento, de quebrado, de nada. Tudo normal. Já esvaziei parcialmente o tanque, ainda tem muita gasolina. Esse lado aqui, deixa eu dar uma olhada. Nada de quebrado também. Nada de marca, de nada. Só sujeira, né? Da viagem. Agora vamos retirar o tanque e começar aqui. É, gente. Já desmontei. Aparentemente aqui tudo seco. As válvulas também. Eu acho que não dá pra vocês... É, infelizmente não dá pra ver. Mas as válvulas tudo sequinho. Nada de quebrado aqui nas válvulas. Agora vamos tirar... As bobinas, ver se não tem alguma vela quebrada. Algum estabanaço aqui, né? Vamos ver aqui. 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 Agora vamos pro um. Um. Aparentemente tudo normal. E as velas no canto. Tirar as velas agora. É, meus amigos. Não tem a ferramenta. Pega uma chavinha de vela. Bota uma A10 e seja o que Deus quiser. É, aqui a gente já tem indício de... Problemas. Problemas. Olha o tanto de material aqui, ó. Na peneira. Também. Eita, esse redão. É. Bora, já tirei TBI. Aqui aparentemente tudo limpinho, ó. Vocês estão vendo, né? Só as válvulas lá dentro que não estão lá essas coisas. Deixa eu pegar aqui o telefone. Que aí eu dou uma clareada melhor. Peraí, deixa eu ver se eu consigo daqui de cima. Ah, meu Deus do céu. Será que dá pra ver? Aí. Por cada lição. Por cada momento de apoio. E você coacha o poder. others. Como é? Que ê! E aí E aí E aí E aí Deu, velho Deu, zebra, foi? Deu das boas É Tirar essas tampinhas aqui Isso daqui eu não consegui tirar não Infelizmente Tentei aqui Mas A chave deu uma remoída Não aqui Mas na minha peça mesmo, sabe? Aí não agarrou direito não Aqui eu marquei os parafusos, não tinha nada o que fazer Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Pronto, acabou Vou arrancar isso aqui e ver o que é que eu faço Se ligar nesses dois bonitinhos Um é daqui E o outro é daqui O maior É daqui Se ligar Se vocês for desmontar a moto de vocês Presta atenção nesses parafusos aqui pra não dar merda É, gente O negócio aqui foi meio cruel Estão vendo quem é que está ali? Dá pra ver? Ali, ó Parece que é a biela do quarto cilindro aí Quebrou alguma coisa aqui Vamos seguir Fala, negada Gente, é o seguinte Estava mexendo na moto Parei, fui treinar Voltei de novo Aí comecei a mexer na embreagem A princípio imaginei que fosse outra coisa, né? Que fosse Alguma parte aí de embreagem e tal Mas infelizmente vai ser biela mesmo Eu não tenho a certeza que é Mas tudo indica que seja biela A do quarto cilindro Acabei destravando aqui o motor Agora ele está destravado Eu já consigo mexer Sendo que eu meti a mão no pistão ali Afundei ele Ou seja Não é pra afundar, né? Então tem biela quebrada aí A do quarto cilindro Certo? Amanhã eu vou ver se eu saco aqui Essa Esse volante aqui Eu vou ver Vou estudar se eu devo ou não tirar isso aqui E aí Mexer ali em cima Enfim Eu vou fazendo devagarzinho aqui E vou mantendo vocês informados Mas a parada é essa Infelizmente Já vou tampar ali embaixo Colocar o bujãozinho de óleo Tirar esse óleo daqui Mergulhar as embreagens Interessante que as embreagens Tem umas partes do disco aí seca, né? Estranho Mas enfim Não sei porquê Então vamos Vamos fazer isso aqui E voltar com Com esse vídeo amanhã de manhã É, gente Vai ficar grande O vídeo vai ficar grande Tirei tampa Cabeçote Cabeçote não, né? Tirei tampa Tirei tampa de valve Ava de comando Tá tudo aqui já Ava de comando lá Corrente comando tá aqui Até agora Não vi nada de Bicho de sete cabeças Agora vamos tirar aqui do resto Quer dizer, agora não, né? Amanhã Amanhã que a gente vai mexer no resto aqui Fala moçada Bom dia com gripe Gripe desde Quando eu tomei um banho nessa fera aqui Galera Eu sei que tá bem grande o vídeo, certo? Por isso que eu tô dividindo eles Então deixa eu contar pra vocês O que foi que aconteceu Pra vocês terem um norte Do que tá rolando Então eu fui pra um encontro E na volta É Eu tava com a R1 E as rédeas, né? Estavam duas motos super esportivas E aí a gente veio de boa Antes desse encontro aí Eu notava a moto um pouquinho fraca Tava sapatada e um pouquinho fraca a moto E os falhamentos, né? Que vocês viram aí nos vídeos Então eu já tava É Querendo fazer o trabalho de Retirar a cabeçote e tal Pra saber o que tava acontecendo, né? Porque bico injetor não era Vela não era Bobina não era Porra O que é que é? A moto sem baixar óleo A moto sem fumaça, sem nada Falta de compressão no primeiro e segundo Qual seria o motivo? Vários Poderia ser carbonização Poderia ser apartilhamento Ajuste de válvula Válvula presa Válvula frouxa Válvula não sei o que Válvula não sei o que Enfim Inúmeras coisas Anel E etc, etc Lá vai a colacha Show de bola, beleza Vamos pra um encontro Bora Fumaceiro Percebi que ela começou a falhar Com uma frequência maior Né? Percebi que ela começou a falhar Com uma frequência maior Ou seja Quando ela baixava A temperatura Ela Começava a falhar O painel dava ali Mais ou menos 70 graus Que é uma Temperatura Nem lá e nem lona É uma temperatura Que se anda na BR Durante a noite 70 graus 69 Por aí E aí a moto Falhando na lenta A baixa dela quadrada Isso depois de ter feito A equalização do TBI Ter feito tudo Deixado a moto redonda Eu percebi Que ela ficou piorando Beleza Ao chegar Algumas cidades Após Eu acho que Umas 4 cidades depois Do destino aqui De onde eu saí De Natal Eu comecei a perceber Que Quando eu dava Uma sapatada maior Uma acelerada maior Eu escutava Dava pra ouvir Um Um barulho de Como se fosse Biela afogada Mas é algo que A pessoa não consegue ouvir Se tiver com um escapamento Mais alto Se a pessoa não tiver Uma tensão Ela não consegue ouvir Então eu escuto O barulho do motor Quando acelera Eu consigo ouvir E aí eu botei o ouvido Assim perto do tanto Sapatei de novo E Sapatei Decidi De Santa Cruz Pra lá Ir mais devagar Um pouquinho A galera foi Tava uma chuva também A galera foi Eu fui atrás de boa Tranquilo Nada de barulho Nada de nada Sendo que Como o tempo Tava bem Bem mais frio Né Do que o normal Do que normalmente fica A temperatura baixou A moto andou Em 58 graus 61 graus A 80 km por hora Ou seja Fria, fria, fria de tudo É bom pro motor? Não Não é bom pro motor Mas fazer o que? Eu vou ter que reclamar com Deus Né O tempo tava daquele jeito Então o motor ficou frio A temperatura lá embaixo Foi embora Chegando em campo redondo Eu percebi que O falhamento aumentou Descomunalmente A lenta dela Ficou extremamente quadrada Acelerar a moto Quase não ia Aí tudo bem Parei no evento Fiquei pensando no barulho Não pensei no falhamento O falhamento tava do menos O barulho era ficar Me incomodando O cara foquinha com aquele barulho Pra resumir a história Saímos de campo redondo Eu tô contando gente Esse vídeo é mais um vídeo Contando o que aconteceu Porque eu sei que tem muita gente Que entra aqui e faz Porra, e da lá de foi isso aqui? Bateu, quebrou, estourou Tava rápido Tava devagar Óleo Falta ali Falta aqui Não sei o que Tem muita gente Que entra no meu cronave Eu sempre tenho noção Do que é que os caras falam Nos comentários Tem gente que nem assiste O vídeo inteiro Isso aí foi não sei o que O cara nem assiste o vídeo Voltando Saímos de lá Redonda Né? De boa Sem barulho Aí Vem mais rápido Vem com a R1 Aí os redmil E o R1 Tá, sapatado Não vinha tão ligeiro Correndo descomunalmente Porque tava dando as pingadas E eu com a viseira É recorrente, né? Fechada A vermelha E eu vejo tudo azul Com aquela viseira É horrível É uma viseira É uma viseira muito boa Durante o dia Ela é muito show Mas de noite A pior viseira Que eu já usei É ela De noite é horrível Sem ter noção não Bem, enfim Aí a gente veio Nada de barulho Procurei de ouvir Nada de barulho Aí mastiguei, né? Ao chegar em Santa Cruz Esperei a turma Aquela coisa A moto de boa Partimos Tangará Que boa Quando cheguei em Tangará Esperei a turma de novo Entrando um pouquinho Mais rápido Tudo bem De Tangará Pra Serra Caiada Eu dei o chinelão, né? E a moto Mais uma vez Que boa Serra Caiada Pra Bom Jesus Eu apertei mais Aí pronto Gente A moto não tava Com seus 300 Tava com uns 7 e pouco 200 Eu não sei Eu ainda vou olhar o vídeo O vídeo ainda tá aqui na câmera Eu tô gravando pra vocês Porque tem cartão de memória Então Eu não retirei esses vídeos Tá tudo aqui na câmera Passei de nada Pra nenhum canto E Gente do céu Foi só Porque Eu Quando tô pilotando Preste muita atenção No barulho do motor Eu sou muito ligado nisso Sapatei Fiz a turma Pra pegar a reta Pra dar uma chinelada Não reduzi marcha Não enchi motor O motor tava ali Em seus 7 eu acho 6, 7 mil 8 mil giros Nessa margem Quinta marcha Não sei Uma marcha um pouquinho Mais pesada E eu percebi Que o barulho Vinha em cima De marcha pesada Aí abri Quando eu abri Aí foi que eu ouvi Alto mesmo Nesse momento Eu passei a mão Na embreagem Eu folguei o punho Eu passei a mão Na embreagem Alguma coisa desse tipo Aí eu vi Que Rapaz É alguma coisa aqui Mas não é motor Ele não caiu a ficha ainda Aí acelerei Quando eu acelerei Era Alto Aí eu disse É motor É motor Aí segurei Não Não baixei demais O punho Fiz alguma coisa lá Que não travou a roda O meu medo Era fazer algum tipo De movimento brusco Ou acelerar demais Ou então Tirar demais O punho Ou apertar a embreagem E a moto travar Eu resolvi deixar O motor ainda girando Fui baixando um pouco A aceleração Acho que foi algo desse tipo E aí encostei um pouquinho No Enfim Tá aí o vídeo Vocês vão ver Gente Tome zoada Aí nesse momento Eu pensei logo Cara Puta medo É biela Pelo barulho É biela Descanecou tudo aqui Fudeu E agora Por que que eu pensei E agora Eu pensei porque Meu irmão Faltava muito chão Ainda pra eu chegar em casa Faltava metade do caminho Pra eu chegar em casa E Batendo Essa biela ia ficar batendo Ia sair arregaçando E agora O que que eu vou fazer Tô com dinheiro resumido Pra guincho Guincho pra vir me pegar aqui E deixar No meu destino É uns 500 pau Aqui no mínimo Vindo Eu não vou ter essa grana Então azedou o negócio Enfim Rodei até A reta tabajara Rodei um bocado Com essa moto Rodei muito Com essa moto Antes da reta tabajara Ela pediu reserva Eu não queria Que tivesse acontecido isso Porque Eu não queria Que esfriasse o motor Eu gostaria Seria menos mal Eu continuar Com a moto quente Né Aí o povo Vou ter que parar Pra abastecer essa moto Cara Eu não queria Abastecer essa moto Parar a moto Aí Parei O cara do post Disse que só Quando virasse O turno Não sei o que Mano Expliquei a situação Tá A moto Não pode esfriar Não pode esfriar A moto Entendeu Eu tenho que Não Só de meia noite Puta que pariu Esperei O cara Abasteceu E aí Eu acho Que foi aí Que piorou A mesma situação Porque A moto quente E as peças Estão Bem dilatadas Né Fria Já o esquema Abastecemos Fui da partida Na moto Cadê Pesada Fudeu Acabou Que eu consegui Liguei No empurrão Peguei R1 do cara Botei No empurrão Liguei a moto Errado Tá Tá errado Mano Eu só tinha Quilo naquele momento Sem grana Pra fazer O rebote E também Não ia ficar lá Né Vamos embora Aí fui Rojãozinho De 70 80 70 80 E a zoada Comendo Quando chegou Na reta Tabajá O rapaz Que estava Comigo Ele Por algum motivo Ele Acelerou Foi embora Eu digo Por algum motivo Porque Até agora Eu não entendi O porquê Acelerou E foi embora E aí Foi quando Aconteceu O pior Porque eu acelerei Um pouco Um pouco mais Pra tentar Chegar um pouco Mais próximo Dele Acho que Chegou Na velocidade De 90 km Por aí Não aguentou Amarrou tudo Eita Isso aí Azedou o negócio Ela vai ficar Eu lá Na Na BR Sozinho Quando eu puxei A porra Do Do telefone Sem áreas Sem internet Sem nada Nem azedou o negócio Vou contar O que aconteceu Na segunda Parte Desse vídeo Primeira parte É essa Daí A segunda parte Vai ser No próximo vídeo Já tem 12 minutos De vídeo Acho que já tem Cara por mim Não aguento mais Essa conversa Mas se é preciso Vocês saberem Porque eu sei Que mais tarde Em outro momento Vamos dizer Bateu por quê Foi o que aconteceu E não sei o quê Então já está explicado Nesse vídeo E na parte 2 Também Beleza Então até já Inscreve no canal Marca o sininho Que vai vir mais notícia Do mundo Azedona